Eu já toquei no mar E vi ele se abrir Já vi coluna de fogo Guia-me Até nuvem de glória Já fez parte dessa história Saça sem se consumir Já vi Eu já vi Uma naida rocha Aquajorra Mas aqui Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu já vi Uma naida rocha Aquajorra Mas aqui Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Eu quero te ver Na venda da rocha Quero o Teu poder Derrama a Sua glória Eu quero te ver Nem que seja às costas Nem que seja às costas Oh Eu quero Te ver Eu quero Te ver Na venda da rocha Quero o Teu poder Derrama a Sua glória Eu quero te ver Eu quero Te ver Nem que seja às costas Deus Oh Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Toda presença me traz a paz Obrigado.